Música Seguindo os passos de seu pai, o pecuarista Gilberto Antônio Rodrigues, cliente Matsuda há mais de 10 anos, Pablo Henrique conta com as orientações do representante do grupo Matsuda na região de Barra do Garças, Mato Grosso, Manuel Carlos. Conhecedor das reais necessidades de seu rebanho, o jovem pecuarista ressalta a importância da utilização de produtos cada vez mais específicos, como o Matsuda Top Line recria, para melhorar ainda mais os índices zootécnicos de sua propriedade. O meu segmento é cria, exclusivamente cria, eu preciso vender bezerros com qualidade, com desmama, com peso, que hoje o que manda é peso, se paga pelo que se pesa. E lógico, com genética, suplementação, nutrição, você consegue associar as coisas dentro de uma propriedade. A minha, por ser uma pequena propriedade, que eu tenho em torno de 300 animais, nessa novilhada eu vou tirando folha de desmama, eu vou tirando as fêmeas na cabeceira, vou selecionando um padrão de gado, ela quando está na mãe, ela come o Top Z precoce, no Creep Fit. Aí eu desmamo ela, eu faço, aí ela choca em desmamar sempre no mês de maio. Eu trato ela com Top Line até final de janeiro, com janeiro, fevereiro, que é o período de chuva. Quando o capim começa a secar, isso com orientação da assistência técnica, eu entro com interfós nela. Com isso eu estou conseguindo emprenhar minhas novilhas, em si o natural não tem hormônio, estação de monta, eu estou conseguindo fazê-las chegarem aos dois anos com o bezerro ao pé. Tanto é que essa novilhada deve estar hoje aí com 18 meses, a maioria dela está prenha, o que não tiver prenha vai ser descartado em dezembro. Porque as outras na mesma idade, na mesma condição de suplementação e nutrição, emprenharam. Então, no meu ponto de vista, na minha propriedade, eu sigo essa linha. Eu preciso que minhas fêmeas produzam. Dentro do que eu uso, o Top Line Recria, para um bezerro que sai da mãe, da desmama, é um produto taço, muito indicado, que tem me dado excelentes resultados. É o melhor produto da maçuda que eu uso hoje, é ele. No meu ponto de vista, porque ele é muito satisfatório. Você pode olhar pelo escório corporal dessa novilhadinha, ela é muito nova. Mas se você pesa ela aí, ela está passando 10 arrobas sobrando. Ela não tem 18 meses. Então, para mim, é o melhor produto da maçuda hoje. Eu gosto de todos, mas particularmente, para mim, o Top Line é o carro-chefe dentro da minha propriedade, é ele. Costumo dizer que a maçuda é a empresa que a gente tem o maior orgulho de atender de geração para geração. E, para a nossa felicidade, o Pablo também usa a maçuda. O Pablo está usando a maçuda já há cinco anos. E aqui, o Pablo é bastante criterioso. Ele faz um trabalho muito interessante. E aí E aí E aí E aí